Estamos de Rot-Blood, a gente vai ter mecânica de escravos, nós temos mercenários do clã Fester, que a gente vai poder recrutar unidades de Skaven, pagando peridimensional, derrotando o Skaven a gente ganha peridimensional e segurando seus assentamentos também, então é interessante a gente ir atrás desses povoados depois, para alimentar o nosso portal do Skittergate, a gente vai ter as unidades poderosas de armadura da Infantaria do Caos e os monstros normal. Então os efeitos da facção aqui a gente tem, a gente não paga efeito adicional de exército, isso aqui eu já não pagava de qualquer jeito, mas enfim, acesso ao portal Skittergate, que permite que o senhor teleporte através do mundo, quando o Skaven tiver encontrado o suficiente combustível dimensional, baixo capturado pós-batalha, mais 50%, renda decoente de sacos, mais 40%, relações diplomáticas, menos 50% com todas as facções, exceto o clã Fester, renda gerada por escravos, mais 30%, taxa de declínio de escravos, mais 50%, efeitos do senhor, enderança mais 5 contra contra comandos, corrupção do caos, mais 2%, martensão menos 20% para as unidades de salteadores no exército do senhor, atributo causa medo, a gente vai começar com uma crê do caos, um guerreiro do caos e um bárbaro salteador, então bora lá. Tá, então além das unidades que a gente começa aqui que eu falei, a gente também tem o herói aqui que é o Festergex Kimerax, que é um senhor mago, para representar aquele mago do Vermintage, né, que essa facção inteira é baseada no Vermintage, para quem não souber, então a primeira coisa obviamente é pegar a província se a gente conseguir aqui, né, o problema é só brigar com o Trog, porque ele é realmente paz e forte com a gente, e a gente tem que roxar logo esse portal aqui de Skittergate. vai ajudar bastante a gente aí. Então como vocês podem ver aqui nas unidades, a gente tem acesso tanto a unidades de Norska, Guerreiros do Caos e Skaven, né, que é basicamente as facções que se aliam lá no Vermintage para outro jogador, né, então faz todo sentido estar toda essa galera aqui. Só que, deixa eu ver os negócios aqui, mas também tem esse negócio de reduzir a manutenção, que a gente vai realmente ter que focar nisso o máximo possível, mas por enquanto eu vou colocar a guarnição, porque eu vou ter que defender o portal aqui, né, caso alguém venha atacar a gente, é bom que o portal esteja defendido. E aí, rapaz, lá vem. Domingo do anão, mas joga de Norska, enfim, a hipocrisia. Desculpa, Edu, mas é que a Norska acabou de acabar com a frente, né, velho? Pegar pelo resumo de dois meses, Edu, valeu pelo apoio, velho. Bom, então, a gente vai colocar aqui agora dois projétil, dois fanáticos, que a nossa unidade de dispensar é mais barata de usar aí. Pesquisa! Hummm... Ganhar ameaça vindo de baixo seria bom, velho. Seria realmente bom ganhar ameaça vindo de baixo. Se quer bufar os cachorros, por enquanto acho que é bom a gente bufar a Infantilha Assaltadora, porque é o que a gente tem. Pronto! Então, eu tenho... Aliança Militar com aquela puta aqui, tem três povoados, um aqui, um aqui, outro aqui embaixo, mas ele vai morrer rapidinho embaixo. Não tem necessidade. Isso aí não é nem segredo. Por que eu tenho a visão do... de cara que Zorn lá embaixo? Porque eu realmente fiquei curioso agora. Por que eu tenho a visão daqui? Para a sabedoria de Valéia. Bom. Já estou recrutando o que dá para recrutar aí. A gente pode pegar esses alteradores de movimento enormado também. Então, já coloque aí. Vamos precisar de bastante força aqui mesmo. Já deixei eu arrumar que tem meu ajuste de câmera. Faxons aliados, não quero ver se os heróis estão mexendo. Mexam-se rápido, não quero ver os heróis desinimidos mexendo. Faxons aliados também partiu. Espera, eu coloquei nem outras rápido? Tá certo. Estadias espalhadas. Normalmente eu vou tentar fazer o Uggman trabalhar para mim. O Uggman ele é... Tiro duro na queda. Acho que é interessante a gente ter uns trolls aí para trabalhar para a gente. Tentar fazer amizade com ele. Vai um monte de gente que quer atacar o Klan Putkin, mas aí é normal. Estamos jogando de caos, então a guerra é inevitável. Espera que não tem aquela mecânica de unificar a Norsk... Rapidinho. Vai, Norsk... Se tivesse, aí seria muito mais fácil pegar cidades. Você é um cão? Para a gente ficar mais um turno aqui. Espalha ruínio em eles. Então, meu caro Uggman. Cadê você? Sim. É, pior que eles vão me odiar também. Então, os trolls vão me odiar. Tenta de boa. O começo vai ser essa briga em Norsk aqui, né, velho? Padrão. O problema também é a ordem pública. Porque se desse para a confederal, a Surtag já está do meu lado aqui. É só bater nele e pegar a cidade dele. O que? Conclave. Matem-os todos. Vamos ter uma ideia com o Lamont. Asenine mortal. Asenine mortal. Primeira batalha sagrada, então. Bora. Beleza, a gente vai ter que ruxar lá, né. Porque provavelmente eles vão querer correr por cima da gente, por ter uma Serp de Ada. Mas que eles vão querer ficar parados esperando. Ignorem o bug de câmera aqui, ó. Porque parece que as unidades estão aqui, mas elas estão realmente aqui embaixo. Mas estão os três caçadores para derrubar essa Serp rapidinho. Então não vai dar para dar zoom aqui direito, porque aqui não fica meio afastada as unidades, mas eu vou tentar mostrar o jeito possível a galera aí para vocês. Então, aqui as unidades que a gente tem, né. Aqui é o Budivar. Esse rapazinho bonito aqui. Esse carinha aqui. Nosso herói, o Festegax. Esse carinha aqui. Barbaros Salteadores da Infantaria com Frenesi de Norsk aí. Nada de especial da facção. A gente tem o nome dos Salteadores de Helo Chifre, com essa capinha bonitinha aí. Os Fanáticos, que é meio que zumbis, entre aspas. São basicamente servos básicos de Nervo que foram tocados por ele, né. Bando de humano aí, todo zoado da cabeça. Até a animação deles é de zumbi, é intencional. Salteadores normais de Norsk, né, unidade mais comum. Guerreiros do Caos, com a skin de Nervo, muito importante. Cavaleiros do Caos, com seus cavalos grandinhos. E, para finalizar, as crias do Caos aqui, nossos monstros lindos e maravilhosos, que o papai Nervo adora. Ryan, obrigado pelo follow, já bem-vindo. Vambora, corre. Mas, se a gente subir que ele morrer ali, a câmera volta ao normal, não sei o que. Nem apertando o Insert, fica certo. Caos Sorcerer. Caos Sorcerer. Caos Knights. Muito bem. Meu Deus, o nome é meu Deus. Todos vocês vão ter que focar nos carinhas ali. Meus fanáticos vão segurar a linha de frente deles. Estão aqui pra isso. Caos Sorcerer. Move fast. Move fast. Isso é o que os monstros fizeram. Move. Mortal Fall. Swartement. Fora o Blood Guard. Segura ela aí, cria do Caos. A gente vai jogar lança nela. Segura ela aí, cria do Caos, a gente vai jogar lança nela. Segura ela aí, cria do Caos, a gente vai jogar lança nela. Segura! Temos acesso às magias aí da escola da peste, né, já que estamos jogando com o papai Nervo. E como não tem a escola de Nervo ainda, então ressentizar dele. Segura ela aí, cria do Caos. A gente vai jogar lança nela. Meus deus chamam de deus! Cháos, marauders! Vem cálculos! Estão correndo! Embedem suas mãos! Escolha! 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 Cuidado ao desejo deus deus! Ai, meu Deus! Então seja! Loja-los! Cháos, monstros! Vamos lá! Vem cálculos! Quim cálculos! Os deuses escutados me mandam! Tudo deve morrer! Vem cálculos! Os deuses escutados, mordem. Cria do caos! Eu pedi pra vocês saírem algumas vezes, por favor. Os deuses escutados me mandam! Muita os Souternos! Vira-os! Corre! Muita rápido! Soviético! Vira-vos dois na Serpa ali, só deixa eu dar apoio aqui. Vira-os! Agora é o nosso tempo! Vira-os! 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 Diga-os! Caos-Nite! Vira-os! Destrução! Vira-os! 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 Caos-Nite! Caos-Nite! Vira-os! 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 Muitos deuses escravos! Vira-os! 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 Funcionou muito bem. Aqui seu arcano já é melhor. Já era, amigão. Tamanho do cavalinho do calço. Eu adoro cavalinho do calço. Que gordinho. Pô, o tamanho do cavalo, Edu. Tem como não ser? Os Floreos estão correndo. Porque a gente vai criar um culto naquela região Que a gente pode construir coisas pra influenciar Corrupção, gerar renda, essas coisas A gente pode pegar a cidade pro clã Fester também Que é o nosso aliado, né? E exode a obliterar que a gente queima a cidade toda Mas eu vou ocupar aqui Amuleto da Sord Dizem que aqueles que portam o Amuleto da Sord Enganam o destino, pelo menos temporariamente Tá, pera aí Primeiro aqui é os cachorros Aí nas coisas do caos Ok Aí o primeiro fanático aqui Gaviões da Fiel Ok Realmente fanáticos Aí tem o Skaven Escravos 2 Skaven Escravos 2 Beleza Altar da criação Pode tirar esse negócio aqui Repara aqui Melhor alterar a criação lá O dinheiro que a gente tem agora Dá pra pegar mais um desses E mais uns cultistas Aí fecha 20 Só concluir eles aí que eu já mandei o nome Pra não esquecer depois, né? Beleza Agora é o caos O que a gente tinha que dizer do Rib Spreader mesmo? É espalha... Espalha Costela... Rompe Costela... Rib Spreader... Espalha Costela... Estilhaça Costela... Estilhaça Costela... Estilhaça Costela... Estilhaça Costela... Estilhaça... Não cabe o sapo Puta que pariu Vai ter que ser outra coisa Quem é senhor? É um campeão de Nergo, Edu Que ele... Que ele... Que ele... Você enfrenta ele no... No jogo do Vermitage 2 lá... Você enfrenta ele... É um guerreiro do caos... Espalha Costela... Parte Costela... Rompe Costela... É um guerreiro do Outback... É um guerreiro do Outback... É um guerreiro do Outback... Espalha ruínio em eles... Acho que... Realmente... Ele seguiu... O que ele tinha que fazer... Porque... Ele seguiu... E... Por ele ter seguido... Ele seguiu... E acho que a escolha dele... Foi a escolha só dele... Então... Acho que não influenciei em nada... E é isso aí cara... Bola pra frente né velho... É isso aí... Com certeza... Eu sei em tudo que está acontecendo no mundo do futebol... Ferramentas de Guerra... Armas e armaduras não são os únicos equipamentos de uma guerra... Ferramentas que as forças são igualmente importantes... Fundo de recrutamento de menos 10%... Para andadas de infantaria salteadora... Vem... Fundo de recrutamento... Aqui agora... É... Nossa... Já libero um monge da praga... E morredor de missionário e globardeiro... Aqui de cara... Beleza? Hum... Só que para recrutar essa galera... Eu gasto... Pela de missionário... Que é esse recurso aqui... Que eu tenho que pegar... Como eu não tenho nada disso ainda... Não compensa liberar aquilo ali... Eu tava pensando em vir... Ou pra carruagem... Ou pra infantaria de Norsca... Porque o troll só vai pegar aqui... Os de Bilis... Level 3... Até lá demora. Deixa eu só verificar se tem um senhor de fogo que perguntaram aí. Tem fogo sim. Fogo, metal e morte. Sim, essa facção é baseada na história do Vermintide, que é aquela facção de Norsk, o clã Fester e os Guerreiros do Caos que se juntam pra abrir o portal lá no Skittergate. Ah, fiz o meu melhor pra explicar ainda, eu sou muito futebolístico aí, porque eu sou infelizmente muito profissional no meu trabalho. Acho que o Skimmer mesmo... Eu já posso recrutar essa galera aqui basicamente. Acho que o Skimmer é colocar Crescimento, pra gente liberar logo essas comunidades boas aí. Depois a gente vai pra outra coisa. Vamos botar um bafo pestilento aqui. O Skimmer pronuncia palavras repulsivas e arrota uma nuvem de miasma inimaginável. O que é o Skimmer que a gente tem aqui? Nurgos apodrecendo por nós. Os Espalhadores de Praga espalham os presentes de Nurgos entre os seus membros fracos da Trimorot Blood. Tem com Apodrig, né? Entre os seus reféns e seus cultistas. 10% de chance das unidades de fanáticos se tornarem inabaláveis no começo da batalha. Se um Blightstormer, que é esse herói, estiver presente no exército. Essa chance não estaca. Interessante. Esse aqui, mesma benção. Blightstormer espalham a praga e a morte por onde eles passam. Chance de criar uma praga no começo de um turno, no mapa da campanha, na região que os personagens estiverem, que não pertence ao Outblood. 8%. Chance de criar uma praga no começo do turno, no mapa da campanha, numa região que pertence ao Outblood. 6%. Ok. Então temos praga. Vambora. Pô, ai. Ai não dá, né, velho. Ai não dá. Ai você realmente quer que eu perca meu canal inteiro com essa bagaça. Que consecução que tá atirando Imaculado aqui, velho. Sim! Meu poder ruim! Cara, você pode fazer piada, eu só não vou ler, mas você pode fazer, é vontade, velho. Nada contra piadas pesadas, até incentivo. Só não leio em voz alta porque né, a internet é um lugar, é uma loja de porcelana e todo mundo é um elefante. Um dos meus atos. Arrastar a continuar. O avanço é um dos dois militares que está ali. A gente poderia pegar um monte de saldo aqui, pegasse as cidades aqui. Porque a gente vai ficar muito colado em Kislevi. Não vem o cara. Porque o Surtayek no momento... Nós somos ambos assim, Papi! Hum... É, vou ganhar muito dinheiro aí, mas não vou ganhar dinheiro aqui. Muita guarnição atrás da criação ali, né? Eles serão dominados! Passe ruínas em eles! Pronto! Passe ruínas! Passe destruição! Não! Eles estão jogando contra o Order Tide, né? Qualquer passo em falso, eu tenho que ficar aqui na sua ropa! Fica por aqui e a gente vai depois pra lá, porque se eu pegar aquela cidade ali, vai ter rebelião! Eu perco menos 40% de uma... Que eu ocupo, né? Vou deixar solicitando mais escravas aqui pra vir todo mundo pra cá Eu já tenho necessário pra melhorar a cidade, só que eu não tenho dinheiro Só que esse dinheiro eu consigo pegar pilhando Varg É, vou ter que fazer isso Vou ter que fazer pilhar Varg mesmo Puxar a briga que surta é que é isso aí É, o Kalfran já está com 50 baterias de foguetes lá esperando a gente Padrão, normal Ah, ele voltou lá, está recrutando com a mãe de Varg e deixando lá Eles vão recorrer Puxar eles Puxar eles Puxar eles Puxar eles Puxar eles Puxar eles Poção da resistência Aqueles que consumirem uma poção da resistência terão suas pés endurecidas Fazendo com que suas lâminas e flechas Ricocheteiem ao tocar seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Habilidade de poção da resistência Escravas dançarinas de Katai As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho Mas pelo menos vocês podem dar uma secada nelas Lutem bem, matem bastante e talvez o Deus até deixe encostar Pode colocar mais um no províncio local Cunha que custa menos 5% Batedor das montanhas Alguma das cordilheiras de Norsca são intransponíveis Mas se existe um caminho, esse homem já passou por ele Alcança de movimento mais 5% Escravocrata Escravocrata leva os cativos apreendidos durante as incursões E se prepara para o sacrifício de sangue Ou ainda pior, para uma vida miserável de servidão Tá, e com esse dinheirinho maravilhoso agora a gente melhora aqui Durante uma convenção de tribos ou mut São atirados muitos sacrifícios a um grande fogarela Enquanto os chefes tratam todos os assuntos Vamos lá Aqui agora a gente coloca Redução da perda de vigor seria bom Boa aos deuses do escuro também Mas vamos pegar para esse dominante primeiro O senhor do causa tudo domina Pois os inferiores se acovarbram diante daquele que escolheu Ser prescrutado pelo deus do escuro E para você a gente coloca Esse daqui Que é os perdidos da tribo Que o Bloodstormer chama os fanáticos que irão responder Ao invés de invocar a Escaving Scraves A gente invoca Os fanáticos aqui Que é muito bom Poderiam segurar com a Mãe de Sarl já Opa Quem jogou essa peste aqui? A peste não é só na região que o mago tá? Região Não é província Então foi o Clamofoso Não fui eu E eu acho que eu não tenho Penalidade nenhuma na peste Devo até ganhar bônus Ruimão em eles Destruí-los Cuidem-nos Não há dinheiro para nada Despoilers, vem Como é que tá a guarda só ali embaixo agora? Até que tá decente Dá pra segurar algum exército Aqui ainda tem que conseguir alguma coisa pra defender Se você der outro senhor deles Se convidar igual o Trog Não porque essa facção aquela mais Assim, a primeira vez que a gente testou Não funcionava E quando eu perguntei por que Falaram que não funciona Porque eles são mais Caos que Nors Então aparentemente não Grande roça-roça ali Ainda não sei porque eu tenho visão Desses anões aqui Mas enfim Vamos tentar ir atacar o Tsurtayek Vamos ver se mudou isso Vai que a gente consegue confederar ele É até melhor Eles vão se exterminar Destrução para todos Você é um deus? Você é um deus? Deixa vim, deixa vim Só a ordem pulga vai ser um cocô aqui Tô jogando com quem? Acho que foi essa a pergunta Tô jogando com a tribo Rotblood A facção criada com base no Vermintide Será que jogas? Sim, meu irmão tem poder! Se me lembro bem, você começa com o Mamute Sim, o Mamute está aí Vamos tocar uma ideia com ele Eu vim vocês pra cá, Guerreiro do Caos aqui Eles vão vir! Vim! Vim! Tá, vocês vão derrubar aquele Mamute ali Rapidinho hein Esquece o Carruagem Vamo lá, Gaviões da Fiel vai atacar aqui Busquei escravos dois aqui Vocês aqui, 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 aqui e aqui Pode ir andando, deixa o fanático ir na frente Ah, derrubou um último medo, é melhor Ah, derrubou um último medo, é melhor Cuidado!!! Vim! O Caos é magico O Caos é magico O Caos é magico A Paios Não é ruim O outro é uma tentativa Não esquece Agora a gente vem aqui, chama os fanáticos Tudo deve morrer Muito bom Slay the unbelievers O que é isso? Vamos ver esse cara aqui Não! 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 Tá lutando ainda? Eita! Caos! Opa! Nosso mestre de nada! O 6 é bom! O 6 é bom! A mancha verde seria o... Eu não sei... Bom vídeo de som do jogo A mancha verde tinha que ser a primeira, né? Pô, estamos jogando de Nergo Não tem nada a ver com o time É porque estamos jogando de Nergo Como é que vocês não pensaram na mancha verde mesmo? Beleza, vamos ver se Ainda continua sem a mecânica de Confederar de Norska Se tiver, é pra senso Outra escrava dançarina É, eles ainda não tem negócio de confederar com Norska É metade boa, dá pra viver sem isso A gente tirou o mamute deles e... Temos peixe aqui, hein? Papai Nergo tá abençoando Então, peraí que vocês mandaram os nomes aqui Então, esse aqui é o mancha verde, né? Mancha verde Fãs... Fãs... Fãs da Marvel Não vai ter espaço pra todo mundo isso não, gente Que segura as pontas aí, né? Fãs da DC Fãs de Genshin Fãs de LoL Fãs de Dota Acho que nem posso colocar, hoje em dia tem tão poucos Ahn... E o outro que eu gostei foi Subzuzen Embora não resgataram mais... Que estão aqui agora Ó lá Atingindo e eliminando todos os meus públicos, é isso Fãs de Kills Bane, aonde tem isso? Aonde existe isso? Coloque aí os subs fanáticos aqui, ó Hum... É que vai bufar a defesa corpo a corpo e armadura dos fanáticos, deixei eles fortinhos, né? E também bufa campeões aspirantes E os berserkers, né? Aqui que é Chosen Hum... Põe Corações de Ferro agora Seguidores do caos não precisam descansar Esmarche com Corações de Ferro, ávidos por ser faralmas Eles estão na frente de vigor, menos 15% Esse daqui... Não pega... Ué, cadê os fanáticos aqui? Pô, eles devem pegar no primeiro negócio aqui Que dá força da arma, atacar o vapor e magia, né? É onde faria mais sentido Você, a gente coloca agora... Ahn... Abençoar com Podridão Uma névoa putrida envolve as armas dos aliados Que passam a pingar imundícias tóxicas Então agora quando a gente vai conseguir encantar todo mundo com veneno em volta Agora é o caos! Num, não, não. Aqui, dá pra a gente... Mostrar alguma coisa Aqui, dá pra a gente... Eles vão ser dominados Menos uma aqui a instabilidade? É pra essas armas começam a ficar positivas isso daqui Aí dá pra a gente descer e continuar atacando os cara A gente vai conseguir descer e continuar atacando os cara Escrevi subs dos subs? Vixe, aí é bom demais. Calma aí que eu arrumo. Scoop! Ixi, mas ainda não tem a capital do Surtec, velho. Vem lá, o que é? Martelo do Cuteleiros. Nortistas seriam matadores menos eficazes se não fosse pelos instrumentos mortíferos tão aperfeiçoados que usam. Vamos dar armas 10% para a infaltaria salteadora. Dominion! Os caras morreram. Estão destruindo eles! Estão destruindo todos os que não estão destruindo. Estão destruindo todos os que não estão destruindo. Lachão sangrento. Se algum idiota de Santa Cerveira desafiar um enclave norskana, acabará pintando as muralhas de vermelho com o próprio sangue. Foda! Pesquisa e a gente coloca agora o que é aumentar o que é movimento. É bom, a gente tem que andar bastante aqui. E não temos subterrâneo e vai ficar pulando. Stoppa isso, Torno. Uma chegada temporária. Minhas guerras de confederação não foram destruindo. Agora é Chaos! Vai ter rebelião assim que eu vou pegar a baia das lâmina. Ah, esqueci de arrumar de novo o negócio. Sub dos subs, velho. Mistura, Beleza! Fip! Vem. Nossa carrega de cinco, dois! Frost! Missão flacassou. Não! Eles vão ser dominados! Eles vão ter uma força! 6! Sim, meu ruínio! Eu posso esperar ter a rebelião ali em cima E depois eu desço e pego a cidade Eu acho que dá tempo da gente pegar e voltar para bater na rebelião Em teoria acho que dá tempo Vou reparar isso daqui Tá mais 4 Lord em Punk agora, show de bola Tá mega ruim aqui por causa do Trog Que a máquina tem que estar imaculada nessa bosta Bodvar, vamos colocar... Eles dão subs para o streamer, mas quem dá subs para quem dá subs para o streamer? É uma boa pergunta O nome da cidade, então eu não tenho outra capital, como eu falei Mas aqui a gente pode colocar... Hell de Janeiro Não, mas você falou que o acampamento do Vark é a capital dele, velho Hummm... A gente pode colocar agora Eu diria que tem que ser o Porto Foda né velho Como é que era o nome aqui? O acampamento do soul Acampamento de souls Acampamento de souls Pronto Foda-se! Reze e reze um pouco mais Para que o Pai da Poderidão Dê as suas bênçãos Mais 4 de defesa corpo a corpo para os fanáticos, salteadores Perseguem salteadores, campeões aspirantes E objetos Você a gente coloca Esse daqui, pústula da peste Quando os registros da peste são invocados Pústulas horrendas e incômodas se prolifera Dentro do contingente inimigo Aí vai afetar em todo mundo do mapa dos inimigos Dando menos velocidade e menos vigor Para eles Despoilers, virem! Passem ruínio em eles! Passem, Guatemala! Você é um deus? Você é um deus? E você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Confederação, inverno, perfurante e varg Você é um deus? Como assim, mano? Eu ia pegar da bochada do cara Agora eu vou ter que bater no troque Se fodeu, teclas Boa! Choque, roça-roça! Um deus? Elas vai aqui com a mão de sols Nada, a vitória pega. Pega a nós. Estrito, o gêmeo não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou a listoura empolvada por baixo, ordem pública. Mais um. Ok. É, drogue. Você realmente estragou o meu plano de pegar a torre de crack ali, né? Eu queria bastante um marco de lá. Tá, aqui coloca o crescimento também. Você está em guerra com alguém, provavelmente? Ostland. Ele está com dois exércitos, né? Sim, isso é. Agora é o caos! Eu venho! Eventos mais dez. Aqui ó, a praga dá pra gente crescimento, ordem pública e tempo de construção menos 15% pra todas as construções. Maravilhoso, velho. Norsk ou caos, os dois. Tem aqui ó... Tem aqui ó... Tem aqui ó... O que eu podia fazer é atacar Eringrad, eu estabeleço um culto lá pra gente gerar dinheiro através dele E eu entregar a província de Eringrad pro... não, pra Eringrad não, pra Eringrad é boa Mas entregar alguma região aqui pro Klanfester, pra ele começar a se expandir pra cá também Ferramentas do salteador no mar, tanto faz se os salteadores do NGK estão lutando em alto mar ou não Eles são os maiores veteranos das tribos North Canas, liderança mais 5 pra todas as unidades de salteadores Beleza, eu vou atacar a Tork agora, não vou fechar com o Trog Traga-os para o Trog Não era pra declarar você agora Trog, mas você me obrigou Tem acesso ao Marco daqui, será? Não, só Norse que tem Tira esse daqui E tira esse daqui pra gente colocar a guarnição Tira esse daqui pra gente Pode colocar aqui de novo Agora vai dar mais armadura pra galera Aqui a gente coloca... essa aqui melhorada agora, pra gente poder gastar menos invocando os fanáticos A gente ganha com um número assim, né? Decreto, aqui a gente coloca... Crescimento Eu vou deixar a vinha escrava aqui, já que eu tô comprando a vinha inteira Aqui a gente só coloca pra receber Crescimento Crescimento Eu vou deixar a vinha escrava aqui, já que eu tô comprando a vinha inteira Crescimento Não faça isso, Anakin! Declarar a guerra, ok Podia ter esperado conseguir a guarnição, né, velho O boneco de treinamento, Bodivar rompe costela, esse exército participou de um treino rigoroso focado em combate nas linhas de frente e obteve ótimos resultados, todas as unidades melhoraram o ataque corpo a corpo Então temos mais skin de ataque corpo a corpo agora Espera pra atirar Cara, é o seguinte, né, aquela cidade ali atrás, eu não vou chegar a tempo E com o que a gente tem na guarnição é do réu de janeiro Talvez até dê pra definir Só tem um antigrande aqui, né Ainda nem antigrande tem Quero chegar a tempo ali nem se eu fosse em marcha O que eu vou fazer aqui Eu vou vir pras dois ranks, deixa eu ver se tem alguém ali Só um cara com peste Vamos lá bater nos caras de Kislev aqui Estabelecer um culto aqui e depois a gente volta pra nossa região Não vou me expandir pra cá agora, só quero que me dê dinheiro Vamos lá, grande Igor Igor 3K Caralho Vamos enfrentar ele mesmo aqui Caos Marauders Vocês que aqui Cavalaria aqui na direita, criando o caos aqui Partiu Lembrando, não vão correndo Cavalaria, vamos lá pegar aqueles urs Na esquerda tem uns urs ali vendo Caos Marauders Caos Marauders Cuidem suas souls Caos Nights Caos Nights Vem pra cá Tem muitos arqueiros que pegar lá Parece que ele vai atravessar toda a formação pra chegar do lado Caos Marauders 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 Tá no copy cin errado quem gritou isso ai O que é isso? Enfim de guarda! Enfim de guarda! Enfim de guarda! Me dê mais! Veja seus inimigos! Pessoal! Vem! Matem os Southerners! Vem! Corre rápido! Chaos vai reinar! Precisa e ruído! Eu trago uma tentativa! Chaos Nite! Vamos fazer casaco! Os Southerners! Os Southerners! Vem! Vem! Os deuses desejam isso! Vem! 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 Chaos moradores! Veja seus inimigos! Vem! 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 Vocês declaram a guerra em mim, mano! Vem! Veja seus inimigos! Os deuses escutados nos mandam! Chaos sorcerer! Nós marchamos para a guerra! Vão para a guerra! Nós somos apenas homens! Que medo! Nós, eu digo! Pega os fanáticos do pai! Alguns fanáticos que não abalavam nessa batalha ali? Não. Acho que é brabíssimo, você é louco! Que medo! Para os saques! Para eles! Temos todos! Quem será que foi o fanático que venceu agora, hein? E aí? Quem será que foi o fanático que venceu agora, hein? Que medo! Que medo! Que medo! E aí